Como eu falei no vídeo anterior, eu vou tentar gravar essas máquinas de costura pra você. É você que quer ser uma costureira de classe, tá? Uma coisa boa. É marca Singer. E quero ser breve, gravar direitinho. Tem promoção pra me ler ali pra vocês. Eu tô aqui no Hiper Extra. E aqui, tá? As máquinas, né? Tem uma moça que fica aqui, mas hoje é segunda-feira. Não é dia dela estar aqui. Então, eu vou tentar gravar o maior dos maiores detalhes dessas máquinas. Se não ficar legal, não vou postar. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo entender essa máquina. Que quem conhece já deve tá babando. Babando mesmo. Olha isso. Digital. Esses são todos os pontos que essa máquina faz. Você, costureira, conhece esses pontos? Nossa, tá um espetáculo. Fala a verdade. Olha isso. Aí, vamos supor, você vai comprar. Vai ter explicação, tudo bonitinho pra você. E daqui a pouco eu vou mostrar o preço. E aqui pra você procurar, tá? Pra você entender mais ainda. Com certeza aí no YouTube vai ter resenhas, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá, costureira. Você que conhece. Olha isso aqui. É bem explicadinho. Não sei explicar nada. Mas eu quero trazer pra que você... Pra quem entende, né? Tudo que eu mostrar aqui vai saber direitinho. Aqui lembra aquela alavanquinha, né? Mas não é. Aí, vamos dar uma olhada nessa parte aqui, né? Que é onde vai a agulha. Meu Deus do céu. Deve ser uma máquina produtora demais. Olha aqui os pontos, gente. Pra fazer cada roupa, né? Olha aqui. Deve ser super silenciosa. E deve ter mais acessórios também. Tô com vergonha de falar aqui com vocês. Por não entender muito bem. Mas, vamos lá. Olha aqui. Tira um print pra vocês procurarem no site, tá? Caso vocês não podem vir aqui. Então, eu vou ler pra você. Marca assim. Gé garantia de um ano. Voltagem de 110 volts. 56 pontos. E 4 casas de botão. Costura com agulha dupla. Velocidade de até 750 pontos por minuto. Ele tem o passador de linha na agulha. Ajuste de largura dos pontos. E ajuste do comprimento do ponto. Braço livre. Que facilita a costura. Que top, né? Aí, ó. Ele tá custando 1.704 reais e 78 centavos. É, gente. Não tá caro. Porque eu vou ainda pros mais caros ainda. Não cheguei. Tô começando mais barato. Que linda, né? Você reconhece essa Singer? Olha aqui em cima dela. Aqui é uma alça. Que eu acho que dá pra poder carregar ela. Mas, ó. Não consegui nem mover. Tão pesada. Olha isso aqui. Olha. Facilite Pro. Olha isso. Aqui, ó. Os pontos que ela faz. Que linda. Olha aqui essa parte aqui. Que só você costureira que entende. Mas já vai dar água na boca. De ver. Ó. Essa máquina de costura Singer Facilite 4411, tá? Ela é uma marca Singer. Garantia 1 ano. Voltagem 110. Braço livre. E passador de linha. Essa foi a única informação que eu consegui dessa máquina. Mas, só você olhando aqui. E olhando aqui. Você já vai entender mais ou menos o que se passa aí com essa máquina. É só procurar conhecer e saber tudo que ela faz. O importante é você tirar o print aqui. Com o nome. E você procura resenhas dessa máquina. Que você vai conhecer ela profundamente. Vai ser muito legal. Eu vim trazer o que tem aqui no Extra hoje pra você. Você tá vendo esse placar aqui, ó. Olha o que eu vou falar pra você. Na compra da máquina, tá? De costura Singer Facilite 4411. Que é a numeração dela. Que ela tá custando R$ 1.713,90. Com R$ 1,00 a mais, você vai levar um manequim ajustável. R$ 1,00 vai sair esse manequim pra você. Tá bom? Presta atenção aqui, ó. No valor total do combo. Ó. Ele vai sair por R$ 1.714,90. Vou mostrar qual é a máquina. Seria essa aqui mesmo. Por quê? Aqui o número, ó. O código 4411 e o valor. Então você comprando essa máquina, você vai ganhar esse manequim ajustável. Que ele custa caríssimo. Olha isso. Compensa, né? Fala a verdade. Olha. Achei uma máquina super barata essa. Nossa, fiquei apaixonada. Eu morro de vontade de aprender a costurar minhas roupas. Fazer as minhas roupas. E olha isso aqui. Vamos olhar devagarzinho. Pra você ter noção de como é a máquina. E olha os pontos que ela tem. Vamos ver se ela vai... Ele tá explicando direitinho. Singer tradição. É, tradição. Tradição, vai. Aqui o reverte. Olha aqui. Você entende tudo. Vamos lá. Só eu mesmo que não entendo. Vamos ver aqui do outro lado. Ah, não tem muita coisa pra mostrar. E assim. Ela tá super barata. Ah, vamos olhar aqui, né? Que vocês gostam de ver. Ó. Olha. Tem muitas máquinas espetaculares aqui. Eu vou trazer pra vocês esse. Mas não vai ter explicação, pelo jeito. Ó. Essa aqui. Essa aqui. Ela tá custando. Vamos lá. Total a prazo. Sem entrada. A vista. Como assim? Não é essa. Opa. Primeiro, vamos tirar um print aqui, ó. Vamos lá. Deixar mais nítido. Ó o máximo que tá podendo ficar. Acho que dá o pretão aqui. Dá pra vocês lerem. Ele tá custando R$ 799,80. E eu vou ler a descrição dele. A marca é Singer. Garantia de um ano. Voltagem 110 volts. Costura com agulha dupla. 9 pontos e uma casa de botão em 4 passos. Velocidade de até 750 pontos por minuto. Olha. Iluminação por LED para maior brilho. Ajuste da largura do ponto zig-zag. Ajuste do comprimento dos pontos. E estrutura interna de metal. Nossa. Muito completa, gente. Muito completa. Que linda. Olha que legal. Aqui tem várias agulhas. Ó. Aí você vai vendo aí. Até que as agulhas não é tão cara. Não. Aí, ó. Quase 20 altos. Ó. De 17,90 por 11,99. Ó lá. O amarelinho vai ficando mais barato. Ó. Então tem assim, ó. Bastante pecinha pra sua máquina. Tem até olhinho. Até ela é de costurar na mão. Tava 90. Acho que é 99 reais. Depois eu vou dar uma olhada. Agora tem uma máquina chique aqui, ó. Chique é. Nossa. Mas que ela faz é tricô, é? Meu Deus. Que máquina é essa? Ah. Máquina de bordar. Singer. Olha o preço dela. 7.124. Mas também, meu Deus do céu. Olha ela. Como que é? Que linda. Olha. Meu Deus. Toda digital. Chique, né? Máquina de bordar mesmo. Ó. Ah, era legal se a promotora estivesse aqui pra explicar, né? Ia ser muito legal. Linda, linda, linda. Olha aqui. Quanto que é aquele maniquim ajustável. Ó, tem um aqui. Olha o preço. 1.300 reais. Estou comprando aquela máquina. Nossa, ganha o maniquim ajustável. Que eu achei muito legal. Ó. Só pega a medida da sua cliente. Mexe aí na sua. Olha, até do lado. Aqui na banhinha que tem do lado. Eu tenho banhinha aqui do lado. Olha. Gente, que legal. Olha essa máquina aqui. Que fofura. Gente, uma gracinha. E tão baratinho. Tão baratinho. E esse aqui. Olha aqui. Pera aí. Vamos ver. Se dá pra vocês verem. Vamos ver depois a descrição. Eu vou ler pra vocês. Vai ter os botãozinhos. Eu sei que esse aqui tá super baratinho. Tem bastante explicação. Essa aqui parece que é a marca Bela. Ah, é porque tá fora lá daquele estande que eu tava lá. Ó. Máquina de costura. É o Jim Bela. Quatrocentos e quarenta e nove reais. Quinhentos e quarenta e quatro. Quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos. Ó. Aí a descrição. Marca Elgin. Garantia seis meses. Voltagem bivolt. Ponto seis. Deixa eu ficar aqui nela pra ler pra vocês. Ponto. Vamos lá. Ponto seis. Costura reta e zigue-zague. Cortador de linha. Sim. É. 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 Caseado do botão. Eu acho que era pra tá escrito cadeado, né? É. Com luz de LED na costura. Pedal com controle de velocidade. Esse tá mais baratinho. Esse também tá bem barato, viu? Perto que a gente tava vendo lá. Olha aqui o tanto de ponto. Ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha. A parte de cima. Procura a resenha no YouTube que você aprende a mexer rapidão. Olha aqui. Aqui tem a marca. Ele tá custando mil cento e noventa e nove. Gostei demais do preço. Porque ele é enorme, viu? Enorme. Vamos ver se ele é legal, ó. Marca Elgin. Garantia de um ano. Voltagem de cento e dez. Costura reta e zigue-zague. Pontos trinta e um. Cortador de linha. É. Cadeado do botão. E overlock duplo. Olha. E acompanha pedal. Vamos tirar um print aqui pra vocês procurarem. Isso aí, meus amores. Olha lá. Esse aqui. Vamos ver o que é esse aqui. Não tô entendendo nada. Olha. Você que é costureira já tá entendendo. Não me xinga não, gente. Tô fazendo de coração. Olha aí. Dá pra você deixar joinha também? Que eu trouxe pra você ver. É o seu sonho? Vai realizar. Você vai ser uma grande profissional. Aí deixa aquele joinha. Se inscreve. Ai, meu Deus. Que vergonha. Mas eu peço. Vai. Fazer o quê? Tem que pedir, né? Pra vocês. Ó. Que lindo. Ó. Muito lindo. Digital, gente. Ó. Eu não sei. Vamos ler a descrição. Máquina de costura Singer. Ó. Marca Singer. Garante um ano. Voltagem bivolt. 131 pontos. Incluindo pontos flexíveis. Meu Deus. Vou até ficar assim. Ó. Pra você ir vendo. Oito casas de botão. Em um passo. Velocidade de costura. É até 800 pontos. Passador de linha na agulha. Controle manual de velocidade. E tecla Start Stop. Aciona a máquina sem pedal. Acompanha a mesa de extensora. Que é essa mesa extensora. Eu acho que ela deve até sair, sabia? Mas eu não vou mexer com o teu medo. Olha que linda. Então, bora tirar um print. Dá uma pausa, tá? Essa aqui é a última peça, tá? Tira aqui, ó. Um print. Pra vocês pegarem a resenha. Aqui na loja. Aqui no mercado. É a última peça. No Hiper Extra. Todos os contatos. Todos os contatos. Vai estar aí tudo na descrição do vídeo. É a última peça. É a última peça aqui, tá? Meus amores. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe você. E até a próxima. Beijo. 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 Amo vocês em Cristo. Cristo Jesus. E bora com a palavra do Senhor. Que é o mais importante em nossas vidas. Um grande exemplo para não desistir. Gente, eu orei a Deus. Falei com Jesus agora, nesse momento. Eu tô sentindo tanto a presença do Senhor nessa palavra. Que eu tô aqui impressionadíssima. Porque vai ser forte. Vai ser forte. Vai tocar no fundo da sua alma. Porque o exemplo para não desistir. Para quem conhece a história bíblica. Sabe que desde lá, de Eva e Adão. Deus não desistiu de nós até os tempos de hoje. Por mais rebelde que fomos. Isso foi por amor. É, por amor. Mas para quem conhece a Bíblia. Deus foi amor. Deus foi justiça. Deus cobrou daqueles que o desprezou. Que adorou outros deuses. Que assassinou crianças. Que fazia maldade mesmo. Maldade terrível. Deus foi justiça. Ah, foi. E sem piedade. Mas Deus salvou muitas nações. Foi com grande ensinamento também. Papai ensina a gente. Mas ele não desistiu. E até ele, num piscar de olhos, podia ter acabado com esse planeta. Porque é dele. Ele que formou. Ele que fez. Num piscar de olhos, ele podia ter acabado. Mas ele não desistiu. Mas ele não desistiu da gente. Por que você quer desistir de você? Por que você quer desistir de algo que dá pra você salvar? O seu casamento, o seu trabalho, o seu filho, o seu próprio amigo? Por que desistir? Por que desistir? Por que desistir de amar a Deus? Por que desistir de fazer a caminhada na fé? Por que desistir? O maior exemplo do mundo é o nosso Pai. O nosso Pai que está aí desde o tempo de Eva e Adão. Lutando, nos amando, nos protegendo, nos ensinando, fazendo justiça por nós. Mas, cuidando nos mínimos detalhes da gente, Ele não desiste. Até Seu Filho, Ele mandou a terra para levar nossos pecados. Isso foi amor, amor incondicional, um amor que não dá para explicar. Um amor por nós pecadores, pequenos, pequenos vermes na terra. Ai, como Deus ama a gente. A gente só precisa erguer a cabeça, olhar para o céu e dar valor a esse Pai maravilhoso que tem tanta misericórdia por nós. Por isso que a palavra, não desista, é tão pregada na boca de vários cristãos. Porque sabe que tem um Deus que nunca desistiu de nós, amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe você. E até a próxima. Beijo, amo vocês em Cristo, Jesus. Beijo, amém. Beijo, amém. Beijo, amém. Beijo, amém. Beijo, amém. Beijo, amém. Beijo, amém.